Ulissa! Tia, como é que o bebê vai parar na barriga da mãe? O bebê vem depois que o papai tenta matar a mamãe. Ah, não pude ir. Tive que ficar ajudando minha mãe. Não consegui nem estudar pra prova. Quando eu voltar eu quero tudo limpo. Ouviu? O que que tu ia fazer lá? Ia pra lá e não voltava nunca mais. Você sabe como é que filma com essa câmera? Ah, não dá esse botãozinho? Tem. Então, você aperta ele pra começar a fumar. Uhum. Então, aí depois você aperta ele de novo e para de fumar. Hum, que vergonha, hein, seu Carlos? Aprendendo com criança de 8 anos. Tchau, tchau.